Ele também, um gerado, chegou a ser delegado naquele tempo que se nomeava por Petrônio Portela. E foi prefeito de Parnaíba, não é? Então, é um motivo de pesar. Eu diria só uma particularidade, naquele tempo, e ele me testemunhava que tinha mais de 300 afiliados. Quer dizer, mas os afilhados que ele tinha, era como prega a igreja cristã. Ele era verdadeiro pai para orientar aqueles que ele se tornava padrinho. Mas, essas notas de falecimento me faz, Augusto Botelho, meditar sobre a Bíblia. Uma das páginas, das partes, eu sei que ela é cheia de encantamento e diretriz, mas uma que mais me comove é justamente quando se abre a Bíblia, e eu abro sempre, quando vou ao necrotério e um amigo falece. Lá, tem escrito por qual é. Qual é, ele diz o seguinte, ele começa logo assim, presidente Augusto Botelho, de ninguém tem mais conhecimento do que eu, mais sabedoria. Eu sou filho de Salomão e neto de Davi. Então, meu avô Davi, meu pai Salomão me ensinaram muito e tive os pré-receptores. Então, ninguém mais do que eu para explicar as coisas da vida. Tive gado mais do que estrela no céu, terras que a minha visão não atingia, castelo, ouro, mulheres mais de mil, vindo Cristóvão Buarque. Qual é? Do Eclesiastes. Mulheres mais de mil, eu só tenho uma, mas vale pela mil deles, a tal dizia. Então, eu quero dizer o seguinte. E ele dizia, então, ninguém sabe mais do que eu interpretar a vida, vindo Cristóvão. Aí diz, tenho observado que tudo é vaidade, é que de pegar o vento com a mão. Até a sabedoria, que aqui está o sino da sabedoria de hoje, Cristóvão Buarque, é importante, eu tenho visto, até está aí bem como ele descreve. Mas eu tenho observado que, às vezes, ele morre, nécio, fica o que nós chamávamos caduco, hoje a medicina botou um nome bonito, avaibe, não é verdade? Então, que até a sabedoria, que ele se curvava, é bom, mas, na observação dele, ele tinha visto que sabe, se tornava, não é, sem a sabedoria no final da vida. E tudo é vaidade, e é querer pegar o vento com a mão. O bom mesmo é comer bem, beber bem e fazer o bem. Isso é o que ele diz, o bom mesmo. Você vai ver, vindo, Cristóvão, que tudo que eu estou dizendo é verdade, não numa festa, numa boda, num aniversário, quando você fizer um velório de um amigo, diante de um amigo, você vai ver que tudo é vaidade, né? Nasce nu, nu, pó, vai virar pó. Então, essas interpretações que eu faço aqui, dizendo do significado para de Gerardo Ponte Cavalcante. O exemplo que ele foi, a família que ele construiu, e essa reflexão que só a Bíblia nos orienta o valor e o sentido da vida.